Eu vou te esperar Não importa quanto tempo vai demorar Eu sei, eu tenho esperança Que chegará o dia Em que o Senhor virá me encontrar Eita, que lindo! Hoje mais um Tete a Tete com a Fri E hoje eu tô com uma convidada muito especial, a Suneli Quem não viu um vídeo da Suneli cantando? Jesus te amo Nem vou me arriscar E aí, Suneli? Você já ficou no quarto esperando algum dia? O que que contem pra mim? Nossa, durante um bom período No ano de 2015 Eu iniciei uma gravação de um CD Que foi pra mim uma realização de um sonho Não só o meu, mas de toda a minha família Era algo que eu já vinha buscando em Deus Há muito tempo, há muitos anos E eu lembro que eu comecei com todo o gás Com toda a dedicação, com oração Com muito esforço E abri mão de muitas coisas pra poder realizar Durante esse período durou dois anos Só o período de gravação em si Foi me passada uma proposta pra poder parcelar E eu parcelei, tudo bonitinho Na época eu não tinha condições financeiras pra poder dar vista Então o meu salário Da época que eu trabalhava Era todo pra pagar um CD E eu lembro que Durante esse processo Muita coisa aconteceu Assumir agendas Enquanto o processo CD tava rolando Comecei a divulgar e tudo mais E quando eu terminei de pagar a última parcela Foi que a coisa começou a desandar Só que eu me recordo que antes da última parcela Seis meses antes Eu assumi uma agenda em uma determinada igreja E nessa igreja Deus usou o pregador Pra falar que eu ia passar por um processo bem difícil Só que se eu me escondesse nos santos dos santos Que eu não iria sentir muito Só que quando eu recebi essa profecia Eu pensei que fossem muitas outras coisas Mas eu nunca atrelei isso à gravação no CD Isso, porque tava dando tudo certo, entendeu? Eu já tinha tirado foto Já tinha colocado a voz Aos meus olhos Tava tudo ok Era vontade de Deus pra minha vida E tava tudo ok Deus usou pessoas pra abençoar De como que ia dar errado, né? Não tinha como dar errado Não tinha Mas eu guardei aquilo no meu coração Porque eu sabia que se foi Deus que falou Ele ia se cumprir de alguma forma E eu lembro que Quando eu recebi a notícia Que ele começou já a me enrolar Começava a marcar datas Ah, data tal Eu vou te entregar Já começou a me enrolar Aí eu perguntava Chegava nessa data e nada Aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a me preocupar Porque começou a desandar de uma tal forma Já tinha Eu já tinha recebido em MP3 As músicas do CD Sim Já tinha colocado na rádio Pra divulgar E eu lembro que a Rádio Sara Brasil Tocou durante dois meses A música Primeiro Amor Que era o título do CD A música principal E assim, o pessoal começaram a pedir Suneli, o CD e tudo mais Eu comecei a prometer Conforme as datas que ele me passava Sim Até que chegou em determinado período Em que eu conversei com um determinado irmão De uma igreja E ele conhecia esse produtor E tinha falado assim Suneli Esse produtor já deu problemas em tal lugar Em tal lugar E começou a me contar toda a história Todo o processo E que você não tinha a mínima ideia E ele falou assim Suneli Desiste porque tu não vai receber Quando ele falou isso Suneli, tu não vai receber Desiste porque tu não vai receber Ele já trabalha com isso Enganando pessoas E comecei Então tudo que ele queria Era pegar o teu dinheiro e ir embora Ele vai continuar te enrolando E tu não vai receber Quando ele falou isso Era umas 11 horas da noite Eu lembro que eu deixei o celular de lado Porque naquela hora Caiu a ficha, né? Eu lembro que eu deixei o celular de lado E me joguei de bruxo na cama Chorando E falei assim Senhor, por que que tu me enganou? Essa foi a minha pergunta Aí eu continuei falando Se o senhor tivesse dito pra mim Que não era pra mim Tu sabes que eu iria entender Mas agora Por que que o senhor fez Eu passar por todo o processo Tu usou pessoas Pra me abençoar Porque eu não tinha condições de pagar E agora o senhor vem dizer pra mim Que não era pra mim E eu falei assim Chorando Só que na mesma hora Me veio O Espírito sussurrou No meu ouvido Naquele exato momento Que eu tava assim Chorando Muito entristecida Jó capítulo 42 Do versículo 2 Que diz Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser frustrados Aí eu lembro que Quando o Espírito sussurrou Isso no meu ouvido Eu comecei a chorar Não porque ele tava dando errado Mas porque Poxa vida Eu tô questionando Uma vontade de Deus E eu dobrei o meu joelho E falei assim Senhor, eu não tô entendendo nada Mas essa promessa não é minha O sonho não é meu Foi o senhor que me prometeu E a partir de agora Me dê força Pra encarar a situação Porque eu tenho que avisar Todo mundo que eu não vou receber Imagina Eu vou ter que avisar A minha família E depois do processo Eu não sei o que vai ser E eu lembro que Essa foi a minha oração Só que eu usei aquela experiência E comecei a contar Comecei a escrever Porque nesse período Eu escrevi Muitas músicas E eu lembro que Em todo lugar que eu ia Quando eu contava Uma música nova Deus fazia algo Extraordinário acontecer Porque era a minha realidade Naquele momento Inclusive essa Vou te esperar Que eu iniciei Eu vou te receber Eu escrevi nesse período Eu lembro que muitos irmãos Um irmão específico Me chamou No final do culto E falou assim Nossa, Nelly O diabo Tirou algo de ti Te roubou Não sei o que E começou a falar Que era a culpa do diabo Eu cheguei em casa E fiquei pensando Tá O diabo Ele só tem Poder sobre nós Ou de exercer Alguma coisa sobre nós Quando a gente dá legalidade Por permissão de Deus Eu falei assim Legalidade Deus não poderia Legalidade eu não dei E eu sei que o diabo Não faz nada Sem permissão de Deus Então Por que seria a culpa do diabo Então É algo de Deus E eu preciso Entender Que ele está querendo Me ensinar algo com isso E por muitas vezes Quando me batia tristeza Eu queria me vitimizar Que eu queria me entristecer O espírito vinha e me dizia Sonelli Tu não é vítima Quando ele começou A me falar isso Eu comecei a entender Porque quando a gente entende Que o processo da nossa vida As tristezas As frustrações Quando a gente começa a enxergar Como uma oportunidade De crescimento E não como algo Para querer nos destruir A dor diminui Amém Quando eu comecei a enxergar Aquele processo Como uma oportunidade De Deus me moldar De eu ter história Para contar E de eu crescer Eu comecei a parar De me sentir vítima Da situação Mas de me ver Como alguém Que estava sendo ensinado E moldado por Deus Para crescer Sim Foi então que eu comecei a amadurecer E hoje você diria Para quem está sofrendo Com alguma coisa Está passando por alguma frustração O que? Em específico Em específico Que nada acontece por acaso Que Deus tem um propósito Em tudo Nas piores da situação E você tem duas opções Ou confiar em Deus Ou confiar em Deus Descansar Ou se desesperar E acabar tentando Com a força do braço Que eu acho que é o que a maioria faz Exatamente Esse o desespero De fazer com a força dos braços Vou fazer Vou lutar Vou E cansa Porque uma hora Não aguenta O resultado final De quem se desespera É o que? É morte É Vai ficar no fundo do poço Mas quem Descanse Confia em Deus Mesmo sem entender Alcança a vitória Amém Com toda certeza E eu sou prova viva disso Eu nunca pensei na vida Que eu chegaria em um tempo De levantar as mãos pro céu E agradecer Senhor Obrigada por aquele homem Ter me enganado Olha isso E tu lembra Da tua primeira composição? Nesse período? Nossa Eu comecei a escrever Com 12 anos Sim Durante esse processo Nossa Teve muitas canções Porque eu vivi muitos períodos De desânimo De me sentir muito vazia É normal Faz parte do período Viu? Mas desde que eu pegue Esse desânimo E coloque diante de Deus Isso faz toda a diferença Então cada Eu digo que Cada música É um período Da minha história Foi o que eu vivi Entendeu? Então foi algo Que o Espírito ministrou No meu coração São orações Que eu sempre digo Que eu sou apenas Papel e caneta Quem é o compositor É ele Porque ele ora por nós Então nesses momentos De mais tristeza De mais angústia Foi o momento Que ele me deu As canções mais belas E que fazem mais efeito Que são mais usadas Para alcançar pessoas E que tomam corações Exatamente Porque é a realidade Daquilo que a gente vive Que tu tá vivendo E que bacana a gente ver Porque as vezes a gente vê A pessoa lá no altar Cantando Feliz Ministrando vida de pessoas E muitas vezes A gente esquece Saber que a pessoa Tem uma história Tem uma bagagem Para ministrar E ver um roxinho bonito Tudo mais Uma voz linda Uma voz linda Tipo Como foi a sua trajetória E poder entender Com o clipe Variando Eu lembro que eu não Eu não consegui imaginar Eu achava que Deus Eu achava que Deus estava Em primeiro lugar Mas não Com as experiências Que eu fui vivendo Eu fui vendo Que quem estava Em primeiro lugar Era o meu ministério Caramba Então você teve que ser quebrada Daquela maneira também Para poder entender isso Exatamente Claro que isso foi com o tempo Eu fui amadurecendo com o tempo As coisas foram se clareando Com o tempo Então mais um motivo Para eu não me ver como vítima Deus começou a me mostrar Coisas sobre mim Que eu não conseguia ver Tá uma cega Exatamente Então quando apareceu A oportunidade Jesus te ama Eu já estava naquela fase De que assim ó Seja feita a tua vontade Eu não criei expectativa Eu acho que o pastor Diego Deve ter percebido Que quando ele perguntava E é isso Nelly Como é que está o coração Para a gravação Falei assim Não sei Eu não criei expectativa Para isso Eu estou tudo de boa É como se nada Estivesse acontecendo Se der Tudo bem Se não der Isso Tudo faz também Está nas mãos de Deus Tanto que no dia Foi no dia mesmo Que o vídeo foi lançado Que eu fiquei na real Que eu chorei Inclusive Eu falei Puxa vida Eu tenho um CD Quando eu vi O meu nome aparecendo Nascimento Aí eu falei Cara eu estou gravando A realização de um sonho Está ali Olha só a fidelidade de Deus Evluiu Não foi uma coisa Que você teve que correr Suar Nossa Desesperar Não o senhor Preparou tudo Exatamente E eu estava o que Eu estava pronta Porque Deus Estava ocupando o lugar Que ele deveria ocupar E o ministério Se final Então eu acho Que esse alinhamento Eu acho Que é o primordial Para qualquer pessoa Independente Você tem ministério Se não tem Às vezes É em outra área Não é musical Às vezes É no teu propósito De empresa Às vezes É trabalho 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 E daí de repente Eu não vivi com a minha família Não desfrutei daquilo Mais importante que eu tinha E de repente Se esvai E a gente só consegue Perceber Quando Realmente eu perco Alguém parte E isso é o ciclo normal Da vida Ou até mesmo Essa questão Do CD Que perdeu Caramba Daí começa a desesperar Mas na verdade O que realmente importa São pessoas Exatamente Com toda certeza E o Senhor Em primeiro lugar Com certeza Quando a gente consegue Alinhar essa hierarquia Na nossa vida Eu acho que as coisas Vão se alinhando E eu gostaria Que você cantasse O restante dessa música Para que a gente Passem conhecer Porque eu só peguei O gostinho Do refrão No final Eu lembro que Essa canção Eu escrevi Durante esse processo Eu lembro que Eu pedi Para o meu pai Para eu ficar em casa Todo mundo foi Para a igreja Nesse dia Porque a minha família É toda de cristão E eu fiquei em casa Eu lembro que Eu cantei Todas as músicas Que eu tinha escrito Desde os meus 12 anos E eu chorei Chorei Aí eu lembro Que eu fiquei Olhando pela janela E comecei A cantar essa canção Em forma de oração E eu finalizei Ela assim E eu verei Eu verei teu sorriso Eu verei tua face Ouvirei tua voz Desde perto Tu falarás comigo Finalmente sentirei teu abraço Ouvirei tua voz Você tá Mas espera no Senhor O tempo dele É melhor do que o nosso E a palavra dele diz Que nem olhos Viram E nem ouvidos Ouviram Aquilo que o Senhor Tem para as nossas vidas E eu sei que Para a Sonelli É só o início Ela gravou Jesus Chamo Gravou Nasci para a Cria Mais algumas E é só o início De tudo Que o Senhor Vai honrar Tua vida Pela tua espera Pela tua dedicação Porque Quando nós estamos Com o joelho no chão Quando nós estamos Realmente em oração Colocando o Senhor Na frente O resto flui O resto acontece Obrigada pela tua presença Eu que agradeço A oportunidade Deus abençoe Deus abençoe você Até o próximo Tete a Tete Deus abençoe Tete a Tete